O Rio de Janeiro continua ali O Rio de Janeiro continua sendo Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos E aí DJ, solta a batida Sucesso, 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 sucesso E aí DJ, solta a batida E aí DJ, solta a batida E aí DJ, solta a batida Olha o espelho do trem E aí DJ, solta a batida E aí DJ, solta a batida O que é isso? O que é isso? Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus! DJ! E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Tchau.